Vamos falar das consequências das chuvas. Bombeiros seguem os trabalhos de busca por desaparecidos. População local, igrejas e autoridades civis trabalham para socorrer quase 700 famílias desabrigadas ou desalojadas. A cidade de Franco da Rocha é uma das mais afetadas pela chuva no estado. Quatro dias após a chuva intensa que atingiu 27 cidades paulistas, bombeiros, defesa civil e voluntários continuam as buscas por sobreviventes. A força-tarefa está concentrada em Franco da Rocha, um dos locais mais afetados aqui na região metropolitana de São Paulo. O número de pessoas que perderam a vida infelizmente subiu para 27 e outras 7 continuam desaparecidas. 350 funcionários com auxílio de 80 máquinas trabalham para remover entulhos e limpar a cidade. Parte das 700 famílias desabrigadas ou desalojadas está em abrigos, clubes e escolas de cada município. Os demais foram encaminhados para as casas de parentes. Ações humanitárias atingidas vêm de toda parte. Igrejas, comunidades locais, órgãos de governo e também a Cruz Vermelha estão recebendo doações de itens de primeira necessidade, como agasalhos, colchões, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza e também água potável. Tudo isso para que as famílias afetadas possam recomeçar a vida. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias.